Olá, meu nome é Breno, resolvi fazer esse vídeo para apresentar para vocês a minha nova aquisição a boquilha Tiger, depois de um longo tempo de pesquisa, resolvi adquirir as boquilhas Tiger o modelo que eu comprei foi a Canon 8, uma boquilha com rampa, tem um som mais pop, tem uma pegada quente mas não é aquele som estridente, nós encontramos boquilhas por aí que ela tem rampa mas aquele som estridente acaba que incomoda quem está ouvindo então eu vou estar abrindo para a gente ver e posteriormente vou fazer um vídeo tocando com elas para a gente estar conferindo o som dela gostaria de agradecer a pessoa do Tiago, respondeu todas as minhas dúvidas, super atencioso o material chegou em perfeitas condições, a caixinha bem lacrada, vou estar abrindo para a gente conferir pessoal, olha, as duas boquilhas na caixinha, o capricho excelente, olha que bacana vou estar abrindo para a gente ver, vamos ver qual que é essa daqui olha, Canon 8 para saques altos, eu comprei na cor branca olha aqui, que qualidade excelente acabamento vamos ver agora do Tenor, Tenor eu comprei na cor preta, esse anel de metal dá um charme a mais na boquilha olha que maravilha, o material é diferenciado show de bola, bacana mesmo gostaria de agradecer mais uma vez então, as boquilhas Tiago, tá aí, vou fazer um som para a gente poder conferir show de bola, muito obrigado obrigado Obrigado.